Música Projeto Construção Estrada Rural Iratabai, 0,13% tolo nulo, mas que lá o tina ida ou na? O governo leu-se aqui para o vice-ministro de infraestrutura, segundo ano, halo monitorização do projeto Construção Estrada Rural Iratabai, 0,13% tolo nulo, mas que o projeto de estrada foi em Macatins e por cento tolo nulo. Tamba companhia lokal, si ela nebe responsabiliza o projeto, balung lahala o servizo. Projeto si ela, hanesan instala waleta no halo atero ba estrada ne, balung hau ia tinang ruron nulo, no balung hau ia meadu tinang ruron nulo, mas que o inloren sedau patinji por cento limanulo. Tu ir vice-ministro infrastrutura, Julio Ducarmo, empresa hirak nebe la ejecuta no la cumpri tempun ebe guberno fo segetan sansang. O projeto se ela abandona nem Macat, e está atuando o servizo a moto com direção no município, alterar município, viatura, obras por município, com engenheiros de superfície em Macatins e tal, e o município, halo sira, halo monitorização, para o ensame que ela é roto ia tempo, contrato nem Macatins e tal. Se se ela é roto, e está a lista meta, e se ela abandona o serviço. E se ela abandona o serviço, e está a lista meta, e está a lista meta. Tira informação que a gente não acessa, realização do projeto hirak nebe, lá ou lá de um dia, da empresa nacional sira, antes de manan concurso, laia seriedade a tu executa o serviço referente. Orçamento que a gente aloca o projeto, a muito dólar americano, tocando o resen, na empresa executou na porcento, torno liu. A companhia sira nebe é a responsabilidade do projeto hirak nebe, a companhia na roma, no cidadão, o porcento, o no resen, sia, CLH Juninho, o porcento, o no resen, en liu. Empresa Sembuhan, o porcento, o no resen, rua, ponto, o hito no resen, hat. Empresa Mila Unipessoal, o porcento, o no resen,ida. Empresa Barber, o porcento, o no look. Dupas Unipessoal, no Juniadi Unipessoal, o porcento, sia. Auma Kua Jiga Jiga Unipessoal, o porcento, 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 o porcent